O dólar não para de subir e você está desesperado porque tem que fazer compas no Paraguai e pensa. Logo na data da minha viagem, por que tinha que ser eu escolhido? E eu me dei muito bem com essa alta do dólar porque eu estava protegido numa operação que eu faço para as minhas viagens internacionais graças a esse cartãozinho mágico da Nômade que eu vou utilizar agora na minha próxima viagem. O dólar está R$5,70, mas eu não estou nem aí, pode chegar a R$6,00 porque eu estou protegido com o câmbio que eu fiz lá atrás. É sobre isso que eu vou explicar para você como você faz para também se proteger e fazer suas compas no Paraguai utilizando a Nômade. E olha, tem umas pegadinhas que eu preciso contar para você. Então calma, porra, não fica desesperado que vai dar tudo certo na tua viagem. Fala, galera, tudo beleza? A gente teve o dólar lá no começo do ano antes de R$5,00. Quem se lembra disso? A gente está falando de seis meses atrás. E no decorrer desses meses a gente teve um outro pico em que ele chegou na casa ali dos quase R$5,25 e agora ele disparou passando em alguns momentos até dos R$5,70. Porque com esse aumento você fica o quê? Fica desesperado. Aquele iPhone que você queria comprar ele vai sair bem mais caro como eu vou mostrar na conta aqui para você. Pessoal, eu tenho esse cartão da Nômade que é uma conta global onde você pode guardar dinheiro em dólar. Vai pegar o seu real, vai fazer uma conversão. Muito simples e fácil. É só você abrir a sua conta, não paga nada. É gratuito, é uma conta em dólar. E lembre-se de usar o cupom MATTERE20 naquele código de convidado porque você vai ganhar até R$20,00. Isso mesmo. Então se você fizer uma remessa em até 15 dias R$20,00 garantido na tua conta, veja as regrinhas lá. Vou mostrar para você o que você tem que fazer para garantir um dólar médio. Sempre que você for fazer uma viagem internacional e está juntando dinheiro, ao invés de você comprar o dólar físico que a gente quase não compra mais a não ser de emergência para viagem, você vai guardando dinheiro todo dia para aproveitar um dólar médio. Dessa forma, se você tiver um pico de alta do dólar, você vai estar garantido. Você não vai precisar se preocupar. Para você ter uma ideia, eu estou aqui com a minha conta aberta da NOMAD. Histórico de câmbio. Só para você ter uma ideia. Operações concluídas. E nas operações concluídas, eu tenho aqui o último câmbio que eu fiz foi em dezembro de 2023. E olha lá o quanto que eu paguei. R$5,02. R$5,02. Vou colocar aqui um câmbio médio de R$5,10, porque antes desse câmbio, eu paguei R$5,20. Então, vamos botar R$5,10 só para fazer uma conta rápida. Olha como eu economizei usando essa estratégia de ir fazendo câmbio aos poucos para uma viagem que eu vou fazer daqui a seis meses, daqui a um ano. Então, vamos supor que você vai fazer uma compra agora lá em Cidade de Leste, vai gastar R$1.000. Então, você vai pegar R$1.000 e vai multiplicar por R$5,7, que é o câmbio da data desse vídeo. A sua compra daria em reais, você usando reais R$5.700. Agora, usando o cartão da Nômed, veja a conta. Aqui tem a primeira pegadinha no Paraguai. Lá, eles cobram 5% a mais no valor do câmbio. Ele vai pegar o valor que está lá, vai acrescentar 5%, vai passar em Guarani, que é a moeda oficial lá no Paraguai. No final das contas, quer dizer que uma conta de R$1.000, você vai pagar R$1.005, ok? Como eu paguei R$5,10 na média, a minha conta seria R$1.000 mais 5%. Então, eu pagaria R$1.005, que teria debitado. Vezes R$5.1, olha só, R$5.125. Se eu subtrair R$5.700, quem está pagando hoje, olha isso, R$574 de economia, só porque eu usei a estratégia de ir guardando o meu dinheiro no cartão da Nômed. É uma economia incrível. A melhor forma de você se proteger da alta do dólar para a sua viagem internacional é você depositando aos poucos. Lembrando que, na minha opinião, a melhor conta global que a gente tem é a da Nômed. Você tem o AIS, tem o C6 Bank, os bancões também têm conta em dólar hoje, o Inter também tem, mas eu gosto mais dele porque ele me dá uma série de vantagens. Se você vier aqui no aplicativo, olha só, a parte de shopping, te dá 30% de desconto em assistência em seguro viagem, em hotéis até 10%, aluguel de carro podendo chegar a 50%, 70% de desconto no chip. Se você colocar aqui e ver todos, são muitos benefícios. Inclusive, tem parceria com a Decolar para você comprar ingresso para a Disney. Uma série de outros benefícios que ele te oferece. Ele tem uma sala VIP própria da Nômed, que fica no setor internacional de Guarulhos, na qual eu já usei. Tem até vídeos aqui no canal que eu mostro. Então, enfim, é um cartão que eu gosto muito. Não esquece de usar o Master E20 lá no código de convidado para abrir sua conta e para você ter chance de ganhar até 20 dólares de cashback, que, cara, já vale muito a pena. Na Argentina, você tem que lembrar, se você fizer o câmbio para usar peso, em comparação com o cartão da Nômed, a sua compra vai ficar 5% mais cara usando a Nômed. Vale a pena? Eu vou dizer que sim em algumas situações. Para aquelas compras do dia a dia, porque o grosso da viagem, você já usou o seu cartão de crédito e já pagou o seu cartão de crédito com esse grosso da viagem. Então, aquelas comprinhas rápidas, você não tem que ficar andando com dinheiro para caramba, com o risco de voltar com o peso, que vai ser uma nota que vai ficar desvalorizada. Vale a pena. Agora, o grande truque na Argentina é você reservar o hotel com esse cartão, porque você tem 21% de isenção no IVA. Qualquer cartão emitido, seja débito ou crédito, fora da Argentina, para pagar o hotel, tem esse benefício do governo. 21%, gente. Então, não tem que discutir. Foi no book, reservou o hotel, escolhe o hotel que você vai pagar na hora. Não aceitou no book? Entra no site do hotel e faz a reserva direto com o e-mail deles. Então, dessa forma, você vai garantir essa isenção de 21%. Vai te ajudar demais a economizar. Quais são os custos de você usar o cartão da Nomad? 3,1%, porque é 1,1 IOF e 2% de spread bancário. Só que ele tem um clube de vantagens, que são cinco níveis. Quando você atinge o quinto nível, você tem o seu spread bancário em 1%, reduzido a 50%. Então, você vai pagar 2,1%. 1%, gente, é muita coisa. É só você ir fazendo câmbio, 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 que aí você vai ter o quê? Além de você estar fazendo o preço médio do dólar, você vai estar pagando menos imposto de spread bancário na Nomad. E dessa forma, você consegue garantir um seguro contra a alta do dólar para a sua viagem. Ou seja, eu vou estar viajando agora para Foz do Iguaçu, vou lá no Paraguai e vou comprar o que eu tenho que comprar com o quê? Com o cartão da Nomad. Porque vai sair muito mais barato. Pode estar R$10,00 lá, que eu garanti o preço médio de R$5,10. E você, sabia disso? Se não sabia, faz o seguinte. Corre aqui embaixo, tem um link, baixa o app, ele é totalmente gratuito. Ele tem esse cartão físico e ele tem o cartão virtual que você pode colocar no seu Google Pay, Apple Pay para fazer suas compras com aproximação. Do Paraguai e na Argentina, tem maquininha que você tem que digitar senha, tem uns que você só precisa assinar. E é muito simples e fácil utilizar. É isso, dólar pode subir. Brincadeira, gente. Eu sei que está espantando e eu não quero mimimi de política aqui embaixo no comentário, não. Mas eu quero saber o que você achou dessa dica que eu trouxe aqui para você. Lembre-se que no Paraguai tem 5% a mais na hora de passar, hein? Um abraço. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho